A Bruna Leão já está pronta e tem as informações a respeito desse curso, dessas vagas do Instituto Federal. É isso mesmo, Bruna? É com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. Foi prorrogado o prazo de inscrição para o PROEJA IFP, que é esse curso profissionalizante, que ao mesmo tempo o adulto consegue terminar o ensino médio e terminar o curso profissionalizante, já se inserindo ali no mercado de trabalho. Então é muito importante essas informações. A gente vai conversar agora com a assistente social, a Juliana Reis. Bom dia, Juliana. Conta pra gente com relação às inscrições. Como é que está o prazo? Quem que pode se inscrever e como? Bom dia. As inscrições para o PROEJA vão até o dia 20 de setembro e tem como intenção principal tirar esse adulto de casa, tirar esse adulto do mercado de trabalho e qualificar esse adulto a partir de 18 anos para que ele possa voltar à sala de aula e poder conciliar tanto uma vida acadêmica quanto uma formação voltada para o trabalho. Essa é a principal função do nosso PROEJA. E o nosso curso aqui no IFP Campus, Zona Sul, é a administração. Nós estamos ofertando 40 vagas para esse estudante que deseja se qualificar para o mercado de trabalho. Muitos deles, às vezes, não tiveram essa oportunidade no momento oportuno e agora é hora sim de voltar para a sala de aula. E esse estudante recebe vários incentivos para estar conosco aqui. Nós temos aí dentro do Instituto Federal professores qualificados, um espaço de proteção a esse trabalhador. Nós temos horários privilegiados para ele, tanto que esse curso de administração do PROEJA, ele ocorre no período noturno, ou seja, esse trabalhador que vem de um dia de trabalho, ele tem a oportunidade de, no período noturno, estar conosco aqui, né? E acumular uma formação, tanto uma formação acadêmica quanto uma formação técnica, que é a nossa principal intenção. Então, as vagas, elas são totalmente 40 vagas, que vão ao período de inscrições até o dia 20 de setembro. Esse trabalhador, ele precisa ter concluído o ensino fundamental, ter mais de 18 anos e vir até o IFP Campus Zona Sul, fazer a sua inscrição na sala da coordenação pedagógica. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, Três. Por enquanto é isso. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, por tantos detalhes. Lembrando que essas informações constam também no nosso portal a10mais.com.